Olá, bom dia, bom dia, tudo bom minhas queridas, minhas amadas, como passaram a noite? Bem, eu passei muito bem, dormi bem, olha, bom dia também, né, os maridos, né, os maridos das amadas, né, e o bom dia, começar um dia com um bom dia é muito bom, né, assim, desejar a todos um bom dia, acordar com um sorriso no rosto e ser feliz. Olha só, hoje eu tô com uma frase bastante interessante que diz assim, é, caiu oito, levante nove. Eu vou até me levantar porque eu tô com muita dor nas minhas costas. Então, a vida muitas vezes nos faz cair, nos faz passar por tombos, né, que muitas vezes pensamos que não seremos capazes de nos reerguer, né, às vezes é uma morte de uma pessoa que amamos, às vezes é um revés financeiro, é a perda de um trabalho, né, Então, tudo isso faz com que a gente perca, muitas vezes, até a força pra resistir, a força pra seguir adiante. Ontem, né, aqui em Flores, né, morreu um jovem de um acidente de trabalho, né, todo mundo tá sabendo, foi muito triste. Eu fui até a mãe dele, né, tentei confortá-la um pouco, porque eu sei que a dor de perder pessoas que a gente ama na morte é devastador. Mas temos que nos lembrar que todos morremos, isso é uma coisa inevitável, é uma coisa que não podemos evitar, né, a morte faz parte da vida, por enquanto. Não é do propósito de Deus que morramos, mas por enquanto isso está acontecendo. O propósito de Deus é vida, vida eterna, né. Então, muitas vezes, quando perdemos alguém na morte, temos que nos perguntar, né, Será que a morte, será que a morte, ela é o fim de tudo, né? E muitas vezes nós temos também que buscar seguir adiante, enterrar os nossos mortos. O próprio Filho de Deus disse isso, né, um seguidor quis seguir ele, certo? O homem quis seguir ele e ele disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ele queria enterrar primeiro o pai, para depois seguir a Cristo, né, esperar que o pai morresse. Então, ele queria esperar tempo. Então, devemos fazer o quê? Se perdemos uma pessoa na morte, temos que seguir adiante, né. Tem gente que guarda, né, às vezes o quarto, as roupas, e aquilo faz a pessoa continuar sofrendo, A pegada aquela pessoa fisicamente, né, quando observa as roupas, isso traz sofrimento. Quando uma pessoa morre, devemos chorar, devemos prantear. Até o Filho de Deus chorou por Lázaro, seu amigo, né. Mas devemos buscar aquela pessoa dentro da gente, manter vivas as boas memórias, os dias felizes que vivemos com ela, né. Então, é muito importante. Eu, particularmente, perdi minha mãe e hoje eu vejo minha mãe nas minhas expressões, no meu rosto, na minha garra, na minha alegria, na minha vontade de viver, né. Então, devemos sempre que perdermos uma pessoa que, na morte, não devemos ficar agarradas demais, sofrendo por coisas materiais, olhando para uma coisa que ele tinha. Se a pessoa quer guardar, eu respeito. Se aquilo não lhe causa sofrimento, eu respeito. Mas devemos seguir em frente, devemos buscar aquela pessoa dentro da gente, dizer, eu vou continuar vivendo porque aquela pessoa quer que eu viva. Se ela tivesse aqui, ela diria, viva, seja forte e siga em frente. Era isso que minha mãe, se tivesse viva, diria para mim, seja forte e siga em frente. Seja guerreira como eu sempre fui. Então, minhas amadas, meus queridos, perdeu alguém que morre na morte? Seja forte, siga em frente. Caiu o oito, levante nove. Está triste? Não, 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 como se diz, não, desista. Desiste jamais, não retroceda. Não caia numa depressão muito profunda. Não pense em fazer nada contra a sua vida, porque a vida é um dom. Viver é um dom dado pelo Criador. Viva, escute o canto dos pássaros, olha para esse céu como está lindo. A natureza é uma prova viva, que Deus nos ama, que o Filho dEle nos ama. Então, a dor faz parte da vida. A gente só quer viver o que é bom, mas a gente aprende. É chorando. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho muito parecida comigo, que diz assim, O que eu fiz chorando, nem sorrindo você faz. Tem pessoas que têm uma capacidade de se refazer, de erguer. Caiu, limpa o joelho e segue em frente. Está sangrando, mas tem que dar uma passada de cada vez. Tem que ser forte, tem que seguir em frente. A vida é assim, é ser forte e seguir em frente. Por mais que não tenhamos força, está fraco? Ore a Deus, diga, meu Deus, meu Pai, me ajuda. Me dá força para não desistir, me dá força para continuar perseverando, continuar forte e firme. É isso que nós devemos fazer, buscar forças em Deus, buscar força no Seu Filho. Porque o Deus que criou esse lindo universo, Ele é capaz de tudo, é um Deus de causas impossíveis. Seja forte, acredite em você, acredite em Deus, acredite no poder da natureza e não desista da vida. Não desista desse dom tão maravilhoso que é viver. Então, hoje eu deixo aqui essas palavras, esse incentivo e disse, lembre, o que eu fiz chorando, você não faz sorrindo. Então, a gente só quer sorrir, mas a vida não é feita de sorriso. A vida é feita de momentos bons e de momentos ruins. Eu, quando estou vivendo um dia ruim, eu digo assim, esse dia ruim vai passar. Um dia ruim só dura 24 horas, nada mais do que isso. E o amanhã reserva coisas melhores, o amanhã reserva coisas maravilhosas, muitas das vezes. E se for coisas difíceis, a gente tem que viver. A vida é assim. A vida é cheia de altos e baixos. Não podemos viver só o que é bom, temos que viver também o que é ruim. E é chorando que se cresce, é apanhando que se levanta. Siga em frente, minha amada, não desista jamais. Mas está ansiosa, está depressiva, está triste, pensa assim, hoje eu estou ruim, mas amanhã eu estarei melhor. Saia, converse, se divirta, vá, vá um passeio, vá um banho, vá para uma academia. Nesse instante, eu já cheguei da malhação, saí da malhação e vim aqui fazer esse vídeo. Maile, busque fazer exercícios, busque caminhar, busque ser feliz, busque ser forte, busque dentro de você uma heroína, porque ela existe, um herói dentro de você, ele existe. Basta você buscar, criar forças, principalmente em Deus. Sempre ore, sempre que você estiver triste ou triste para baixo, minha amada, meu querido, ore. Ore a Deus, peça a Ele força, porque só o Criador para nos dar força. Só nós somos a imagem de Deus, nós refletimos a glória de Deus e o poder e a força dEle. Fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis, na Bíblia. Então, muito obrigada, minhas queridas, por gostarem do meu trabalho, por verem, visualizarem minhas lives, meus vídeos. É um trabalho caseiro, com o intuito apenas de ajudar e de passar um pouco do que eu sei, do que eu já vivi. Tá bom, minhas queridas? E você que perdeu uma pessoa hoje na morte, seja forte, chore, chore o que tiver de chorar, mas depois enxugue as lágrimas e siga adiante. Deixar de chorar nunca, nunca se deixe de chorar por uma pessoa amada que se foi na morte. Mas podemos ser fortes e dizer, eu vou viver por ela, eu vou viver por meu filho que morreu, eu vou viver por minha mulher que faleceu, eu vou viver por minha mãe que se foi, por meu pai, por meu sobrinho. Nunca desista de viver, viver é um dom dado pelo Criador. E se lembra das minhas palavrinhas mágicas, eu vou, eu quero e eu consigo. Beijo, beijo, minhas queridas e até a próxima. Tchau, Marisa Guimarães. Tchau. Tchau.